Olá amigos, bom dia! Estou aqui com o nosso amigo Júnior, o grande realizador dessa festa aqui no hipódromo Mazagão 3, para realizar esse grande evento, que já começou ontem com o Infrênio, que foi um sucesso. E próximo ano já temos um torneio programado já aqui para o Mazagão 3, para nós realizar uma prova bem maior, tendo em vista que nós temos uma estrutura aqui que caga uma prova de animais puros e não há maior quantidade. Nós temos aqui 4 raios, podemos correr até 16 animais. Estou aqui com o nosso amigo Júnior, vou passar aqui a palavra a ele. Quero agradecer aqui ao Capistrano por estar cobrindo esse grande evento aqui no nosso hipódromo do Mazagão 3 e desde já convidar os amigos para o próximo ano estarmos juntos aqui novamente. Vamos fazer de tudo para ter uma prova maior com os animais puros, como o Capistrano citou, que nós temos condições suficientes, a estrutura boa, vamos só tentar organizar um pouco melhor para recepcionar todos os amigos, desde já se sintam convidados. Obrigado. Obrigado.